Olá, meu nome é André Felipe Andrian, sou engenheiro agrônomo formado pela UEM e atualmente estou cursando doutorado pela mesma instituição, sob orientação do professor Dr. Roberto Rezende. O trabalho que eu queria apresentar ele se intitula Melão Torreon, análise química e física de frutos frescos e após 14 dias de prateleira. Atualmente o Brasil lhe deixa de consumir cerca de 15% a 50% da produção de frutas e hortaliças que são perdidos na cadeia de comercialização, ou seja, desde o campo com geadas, veranicos, ataques de pragas ao transporte e o consumidor final. Em 2015 deixaram de ser consumidos cerca de 195 mil toneladas de melão, isso representa 37% da produção nacional, ou seja, 7 mil hectares de melão foram jogados no lixo. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi realizar um parâmetro de manutenção das qualidades químicas e física do melão cantaloupe por meio de análise de pós-colheita de frutos frescos e após 14 dias em prateleira. Isso permite a criação de estratégia para sua comercialização e para o seu transporte. O experimento foi conduzido no Centro Tecno de Irrigação, sendo uma unidade de ensino pertencente ao UEM, ao Departamento de Agronomia. O melão utilizado foi o Torreon. As sementes foram semeadas em bandeja de polietireno de 128 células e transplantadas em ambiente protegido quando as mesas apresentavam de 3 a 4 folhas definitivas. As culturas foram conduzidas com manejo de tutoramento verticalmente, sendo presas em fitilhos e esses fitilhos eram presos em arame galvanizado número 12. Foi conduzido apenas um fruto por planta e esse fruto era ensacado, como pode-se observar na imagem, para que o peso do fruto não danificasse a planta e nem ocorresse a queda prematura dos frutos. A colheita dos frutos iniciaram a partir de 92 dias após o transplante. uma parte desses frutos foram diretamente para a análise, então a análise de frutos frescos, e outra parte dos frutos, eles receberam um teste de prateleira, onde foi colocado em um ambiente climatizado e com a umidade também controlada e foram avaliados após 14 dias. Então foi analisado a sua massa através de uma balança, a sua textura através de texturômetros, acidez titulável com base no Instituto Padoflutz, bancada de madeira para o experimento de prateleira e aparelho termo-hidrômetro. Resultados de discussão. Então observou-se que as análises químicas, elas não se alteraram, então os frutos eles mantiveram a sua qualidade química mesmo após 14 dias, visto que os sólidos solúveis ou BRICS, eles se mantiveram iguais estatisticamente, assim como acidez titulável. Diferente da textura, que houve uma queda de 43% e a massa de 9,22%. Isso se reflete no dano que esse fruto pode sofrer no transporte. Tendo em vista que eles perderam 43% de sua textura, eles se tornaram mais moles. E isso facilita os seus danos mecânicos e a entrada de patógenos e deprecia o produto. Então, considerações finais. O melão cantaloupe, híbrido torreon, ele mantém seus teores de açúcares mesmo após 14 dias de prateleira. No entanto, sua qualidade de fermento é reduzido de maneira que podem depreciar o seu valor na prateleira. Embora tenham perdido pouca massa ao longo de 14 dias, a sua baixa firmeza, resultado de sua degradação, pode impossibilitar o seu transporte sob risco de danificar os frutos. outros. Deixo aqui meus agradecimentos ao EN, ao PGA, ao CAPES e, principalmente, ao Unicesumar pela oportunidade de divulgação do trabalho. Obrigado.